Meu nome é Frank Andrejanini, sou professor aqui em Brasília, em preparatórios para concursos públicos. E estou aqui falando para a Folha Dirigida, aquele do jornal que já acompanho há muito tempo, sobre um assunto que tem causado muita dor de cabeça e insônia para quem se prepara para concursos públicos, que é a questão da terceirização. Fui-me mandado aqui algumas perguntas, eu gostaria de trabalhar cada uma delas para a gente falar um pouco sobre esse assunto que gera problema. A primeira pergunta é, será o fim dos concursos públicos? Óbvio que não. A previsão dos concursos públicos, sabemos, é uma previsão constitucional. Então, um projeto de lei, ele não tem como acabar com uma coisa que a própria Constituição estabeleceu como obrigatória. A gente sabe que o concurso público não vai acabar, mas é óbvio que ele vai diminuir um pouco. Por quê? Vários concursos públicos, eles são afetos a áreas administrativas, nível médio, etc. Nesses cargos em específico, é possível a terceirização. Hoje nós falamos que o projeto marca apenas as empresas estatais, as pessoas jurídicas e direito privado, ligados à administração pública. Mas a gente sabe que com o congresso que nós temos e com o lobby que é feito das próprias empresas terceirizadoras, que na maioria das vezes pertencem a políticos, eles podem logo, 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 galgar mais uma etapa nesse processo. Então a gente tem que estancar o processo no início. A terceirização é essa lutar? É. Mas apenas para atividades administrativas sem necessidade de conhecimento técnico. Vou deixar esse ponto aí claro. Segunda pergunta. Vantagens e desvantagens da terceirização. Vamos começar então com as vantagens. Óbvio que uma pessoa terceirizada trabalha um pouco mais que uma pessoa estável. É triste ver que alguns servidores, após passar no concurso público, acham que não trabalham, acham que não têm responsabilidade. E é por causa desses aí que toda a massa de servidores que trabalham, que se dedicam, que fazem acontecer a máquina administrativa, fica queimada, vamos dizer assim, né? Como a gente fala, fica queimada no cenário. Então por essa razão, esses indivíduos estão sendo demitidos por atividades ilícitas. Se nós fossemos aqui acompanhar os números da AGU e da CGU, nós temos aí pelo menos 7 mil demissões e envolvimento de servidores com questões ilícitas, improbidade administrativa, licitações, desvio de verba e até a desílio administrativo. Porque como todos sabemos, durante o período de estágio probatório, o indivíduo pode ser demitido por ter uma conduta desidiosa, prevericadora e etc. Então é óbvio que existe aí uma vantagem em incentivar esse indivíduo que trabalha num vínculo não estável a produzir mais. Mas é óbvio, existem outros mecanismos de nós fazermos isso. A meritocracia está aí para isso. Infelizmente a meritocracia virou apenas tema de aula, de administração e deixou de ser uma coisa efetiva na máquina. Infelizmente. O outro problema que nós temos são os comissionados, que aumentaram demais nos últimos anos. Eles também atrapalham a terceirização e atrapalham os servidores estáveis. Agora, qual seria a desvantagem da terceirização, no meu ponto de vista? A terceirização contempla, em tese, atividades meio. Só que mesmo na atividade meio, o conhecimento técnico-administrativo é necessário. Então se você dá um treinamento para uma pessoa, por exemplo, dentro de uma empresa estatal, trabalhar com um procedimento administrativo dentro da Petrobras, dentro do Banco do Brasil, dentro, no caso aqui do DF, Caesbicélio, exige um conhecimento administrativo, exige treinamento. Agora vocês imaginem, uma pessoa dessas que leva de um a três anos para ser considerada qualificado para trabalhar dentro da estatal, imagine se eles progrivem com esse projeto e faz com que as atividades fins também sejam terceirizadas, como o pessoal fala, em algumas situações. O que vai acabar acontecendo então? Eu vou gastar 60 mil reais para poder treinar alguém para ser um bom presidente de comissão de licitações, um bom pregoeiro e esse cara vai embora, porque ele é terceirizado. Ah, mas isso não pode. Isso já acontece nos órgãos públicos. É comum você ver terceirizados desempenhando atividades, que são atividades, sim, mesmo não autorizadas em lei, porque não existe concurso público com a demanda, atendendo a demanda que é. O exemplo é a Polícia Militar aqui do DF. Nós temos um déficit de praticamente 4 mil homens. E o que nós temos em concurso público? Um anúncio de 2 mil vagas. Isso vai atender? O que acaba acontecendo? Sobrecarregando os soldados que estão na rua, sargentos e cabos que estão aí colocando a vida em isso, nas viaturas, para poder fazer diária e conseguir manter a segurança do Instituto Federal. Então a terceirização começa pela atividade meio, mas a tendência é ir para a atividade fim. Então nós temos que estantar essa alegria. Terceiro ponto. A qualidade do serviço público tende a piorar? Sim, porque por ser sazonal, há uma tendência muito grande dessa volatilidade, dessa grande quantidade de pessoas entrando e saindo. E o servidor, que é o servidor antigo, que é treinado, que tem conhecimento, ele não vai ter tempo de treinar esses subordinados especializados. E quando esse cara ficar bom, a gente joga ele embora, porque trocou o governo, trocou a licitação, o contrato de serviço continuado acabou, nova empresa entra, do mesmo político que o CNPJ é diferente. Então vai piorar? Vai sim. Sobrecarregando o servidor estável, porque ele vai ter que treinar e coordenar esse indivíduo terceirizado, e vai causar uma perda de capital intelectual dentro do órgão público. Último tópico. Seria um retrocesso? Com certeza. Dos moldes em que está, tanto a reforma previdenciária vai ser um retrocesso, assim como o projeto de terceirização será um retrocesso. Nós devemos depurar esse projeto de lei, moldar algumas de suas óticas errôneas, perniciosas, e voltarmos ao objeto fim da terceirização. Atividade administrativa meio, sem necessidade de conhecimento teórico. Atividades que nós podemos baratear o custo do serviço público. Mas atividade fim, atividade que exige qualquer conhecimento técnico, tem que ser uma atividade dentro do órgão. Meu nome é Franco André Janin, direto do Distrito Federal para a Folha Dirigida.